Já perde a bola ali o time do Nael do Mercado. Redezinho tem pressa, já coloca o time do Cariri no ataque. Lá vai ele, faz o cruzamento. Lá vai o Nael. Tenta ali a interceptação. Olha de perna esquerda! Já chegou finalizando o Nael, exigindo boa defesa do goleiro Flávio. Goleiro rubro-negro, que já teve que fazer boa defesa. Aí nos primeiros segundos de jogo, o Nael já arriscando de canhotinha ali. Quase o primeiro gol do Cariri. Olha o Thierry, já faz o primeiro drible, já passa o Napão. Ele leva na velocidade, botou na quinta, é puxado, segura, toca na direita. Quem recebe a bola agora é o Caquim. Fica olhos nos olhos dentro da jogada individual. Ainda com ele, chuta de canhota! André bem colocado, chega, passa da defesa. O Caquim não quis conversa de cruzamento. Tentou surpreender o goleiro do Cariri, que estava atento e pegou a bola. Pede o Júnior Didê, agora sim recebe. Está todo fechadinho o Leão do Mercado. Olha o lançamento, bola boa para o Wesley. Ele domina de cabeça, bora para a área. Caiu e deu penalti! Penalidade máxima marcada pelo Juscelino Souza. Chegando aos quatro minutos do primeiro tempo. O Wesley deu um toque de cabeça. O Caquim chegou na marcação. E o árbitro marcou pênalti favorável ao time do Cariri. Vamos ver ali, olhos nos olhos, Romário e Flávio. Flávio e Romário. Pega a distância o atacante do Negronil. Autoriza o árbitro. Flávio concentrado, tenta intimidar o atacante do Cariri. Concentra. Romário vai para a bola. Devagarinho, chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Cariri! Romário é jogador que arrebenta. Com a precisão do artilheiro, a tranquilidade, a frieza do atacante. Ele chutou sem chances para o goleiro Leonino. Abrindo o placar aqui no estádio. Liru Caloi e Naldão. E é do Negronil. É do Negronil. Romário, camisa nova. É jogador que arrebenta. Agora, um para o Cariri. Zero para o Guarani. Vamos ver quem vai para a cobrança. Já faz a cobrança ali o Tiaguinho. Faz o cruzamento. Olha o Napão! Perdeu um gol feito a equipe do Guarani. Quem chegava por ali era o Dadinho. O cruzamento veio do Artuzinho e o Dadinho. Livre, livre de marcação. Perdeu um gol feito. Quase era o gol de empate do Leandro Mercado, Celso Lima. Isso é o que está fazendo o time do Guarani ficar muito atrás, muito recuado. Você vê que os laterais do Cariri batem com os laterais do Guarani. Olha o cruzamento ali do Rayabola. Passou lá pelo outro lado da canhotinha. Thierry chutou. Defendeu o André! A sobra segue do time do Guarani. Thierry vai tentar passar no meio de dois. Aí perdeu o passe da bola. Mas que finalização deu o Thierry. E mais bonita ainda a defesa do goleiro André da equipe do Guarani. Thalisson perde. Toca para o Nael. Nael já abre para o Thalisson. Vai até ali de fundo. Olha o time do Cariri. Faz o cruzamento. Romário! Que defesa do goleiro Flávio! Um contra-ataque inteligente. De pé em pé. O Thalisson fez o cruzamento. Romário, que finalização, hein? Se bonito for o chute, mais bonito ainda foi a defesa do goleiro do Guarani. É escanteio para o time do Cariri Futebol Clube. É falta para o time do Leandro Mercado. O Thiaguinho já voltou para trabalhar o André no primeiro tempo. Agora ele quer também fazer, quem sabe, o gol do time do Guarani. Ele chuta direto! A torcida gritou gol! Porque a bola pegou na rede pelo lado de fora. E seria um golaço do Thiaguinho. Que chute do Thiaguinho. O André foi na bola. E a torcida do Guarani lá do lado esquerdo da arquibancada gritou gol, Celso Lima. Artuzinho. Toca com o Didi. O Didi é aquele zagueiro, zagueiro. Técnica mesmo é difícil. É só para marcar, Celso. Quantos minutos aí, Tony? Cinco, dez, né? O Lamar com essa substituição que ele fez. Vai lá, Tony. Lá vai o Romário, vai sair o goleiro Flávio. O Romário passou, faz o passe. Nael chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Cariri! Nael é jogador que arrebenta. Num contra-ataque rápido do Cariri. O goleirão saiu, levou o drible do Romário. E ele deu um passe para o Nael. E ele, com a sua canhota venenosa, deu um leve toque. Botando a bola no fundo da rede. O placar é negro anil, é negro anil. Nael, camisa 20, é jogador que arrebenta. Cariri agora tem dois. Zero para o Guarani. E o que era difícil, ficou mais complicado ainda, Celso Lima. Observa, conversa ali o Jociano Souza. Tales e Dindê. Dindê e Tales. Quem vai para a cobrança? Autoriza o árbitro. Laval de Dindê. Bate na barreira. A sobra continua no Cariri. Olha o Tales. Chutou. A bola sobra. Lá vai Patuta. Puxou de canhota. Perdeu! Perdeu o Patuta! Ele fez tudo certo. Puxou a bola para a canhota. Tirou do jogador e tirou do goleiro. E a bola caprichosamente tocou a trave e foi para fora. Era falta para o Cariri. Olha o Didi. Drigou. Perdeu. Júnior Juazeiro toca a bola ali com o Maílson. Ele e Natan. Olhos nos olhos. Puxa para a perna direita. Vai cruzar. Ah não! Chutou a bola direto no gol e fez a defesa do Flávio. Eu pensava que ele ia dar o passe ali para o Leandrinho, que estava sozinho na entrada da grande área. E ele preferiu chutar direto no gol. Ali é bola mesmo para chutar. O sorte é que o Flávio fez grande defesa. Botou a bola para a linha de fundo. É escanteio que favorece a equipe do Cariri. E o Arthur apita o fim de jogo. Dois para o time do Cariri. Zero para o Guarani, Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Melhores momentos de Guarani Zero, Cariri 2. Você tem no oferecimento de Clínia Fago. Paixão pelo Cariri. E seja um parceiro do canal Replay com Tony Souza. Faça um pix. 88-99724-8778. Se inscreva no YouTube e siga no Instagram Replay com Tony Souza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.